E aí, aqui é o Pézinho Game trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos estar testando o nosso querido Hellblade 2, lançou aí, vou estar testando no PC, vamos ver como está o desempenho do jogo. Antes de mais nada, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se não for inscrito se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, baixa de quadros, para não perder nenhum vídeo, eu estou testando ele aqui para quem não quiser estar comprando ele, vocês podem estar utilizando, testando ele no... Game Pass, ele está lá, ela está jogando, eu estou testando no Game Pass, né? Então, vamos começar aqui. Senua, o outcaste que se tornou um guerreiro, que enfrentou seus demônios e desafiou os deuses por sua alma de amor, Ela já acreditou as vozes, as fúrias, como uma parte de si mesmo. Just como a mãe Galena, ela não era como outras pessoas. Ela viu e ouviu o mundo diferente. Ela viu, Zimbel, que era maldita, que era maldita, que era maldita, que era maldita. Tormented and afraid She retreated from the world Until love broke through Like the rays of a new dawn In Dillion's acceptance She could live again He gave light to her mind And freed a warrior from her body But the voice of her father stayed with her Reminding her of her curse And when the plague came to her land The people blamed Senua She took her darkness with her Banishing herself to the wilds So she was not there When the Northmen massacred her people And sacrificed Dillion to the god of hell Senua's torment was so deep That the world around her fell away She took the head of her beloved The vessel of his soul And vowed to go to hell herself To save him Through mist shrouded horrors She fought to find the secret path That would lead her to the very gates of hell But the way was marked by fire and illusion Senua had to fight the gods that guarded these paths And stave off the rot Which threatened to consume her mind And end her life Only conquest could open the gates Only blood would bring her face to face with Hela Face to face with defeat Once again Senua was engulfed in darkness Lost in a maze of misery and confusion Until Dillion's voice led her to the promise of victory A sword that could kill a god To win the sword Senua would drown in her darkest memories Pulling at the shards lodged in flesh Mind and soul She pressed deeper into the underworld Resisting its grasping hands And deafening cries Until she found her prize Before the guardian of hell's gates Senua released her rage A fury that could not be stopped Not by savage jaws Not by waves of warriors Not by the pull of death itself In defeat and desperation Senua begged for her beloved's release But a sacrifice must be made And burdens cast away Senua's fate was never in the hands of the gods But in her own Only she could choose Out of love To live To go on And to take us With her Beleza Contou a historinha Eu joguei o primeiro anos Bem quando saiu Eu zerei ele Praticamente eu não lembro nada do Do primeiro Só algumas coisas, né Só testando o segundo aqui Eu gostei pra caramba do primeiro, hein Não queriam falar não Não queriam E a human soul Só um ngore Would suffer As he had She carries him In her heart His death His life Will drive her on She will forge a purpose From his death Make meaning from the pain E então os homens de Norte vêm de novo para o nosso país, nos destruindo de nossos nomes, de nossas vidas, de tudo que nos faz, quem somos, nos levando, nos levando, nos levando como escravos. Os Norte vêm de um marido, e um deles se chamam de Mastas. Senua seguiu o seu nome. Ela deixa ela ser levada, levada em chamas de navas para que ela possa trace o brilho de sua source, O Remy já caiu, hein? Tá no médio, 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 hein? She will survive! Come on, get up! Get up, quick! She's too late. She's too late. Please change my death. You know, I can't hear you. You let him die. You let him die like this. Don't look in the moment. No. No, no. 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 No, no. So blessed. No, no. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. Bom, começamos Os gráficos O que é? Um Wario que não tem que ser Sobe aqui Caramba, ela é assim Vixe Ah, o controle Ah, o controle desconectou O que tinha dado erro no jogo Vou comprar um controle decente aqui que o meu controle tá tudo bugado já Deixa eu colocar no gráfico máximo Deixa eu colocar no gráfico máximo Deixa eu colocar no gráfico máximo Vamos fritar nosso computador Vamos fritar nosso computador Nós já estávamos para o inferno antes. Olha. Aqui está. Esse é só o começo. Climba, Senwar. Você precisa cair de novo. Ela vai cair se ela fizer. Ela vai cair de novo. Climba, Senwar. Climba, climba. Ela está perdida. Estou muito cansada. Ela vai cair. Não, cuidado, Senwar. Climba, climba. Climba, climba. Climba, climba. É, estou mexendo. Para, ela para. Climba, climba. Climba, climba. Climba, climba. Está muito despoeta. Não façam nessa porta. Nãoömu facilmente as рипzas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 Ah, se eu sair de perto não dá para ouvir? Não esqueça minha história, Senua. Eu ainda estou com você. Out of hell, você chegou. E agora você se encontra em Midgard, o mundo dos homens. Não pense que seja mais perigoso por isso. Seu caminho te levou longe de casa, e você deve ir para o coração desse lugar, para o coração de manhã. Você viu como os norte-mães caminam para conquistar, e este é um dos seus terços. Assim, escuro como Niflheim, e assim como fogo como Muspel. Não tem muito tempo que foi limpo, e eles ainda tentam tentar. Ficou uma imagem meio estranha né mano, esse negócio aqui. A galera que estiver gostando, eu não esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Não esqueça do joinha, ajuda bastante nosso querido YouTube. Nunca recomenda os vídeos. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. para não perder nenhuma novidade. Está nos barulhos de zumbi? Os caras ali, hein? Eles caíram? Eles caíram? Por que você não parou muito, Susan? Ele é muito forte. Deixe-a morrer. Ele é frio. Houve sobrevivores. Eu preciso ajudar os outros. Deixe-a morrer. Beleza. Poderia correr né minha filha? Teria muito de ajuda. Vem se eu não estou indo. Soltando no salão, não indica aonde tem que ir. Ela veio para o março. Agora ela não sabe o tempo. Você não sabe onde vamos. Sua plana é para os pecados. Ela perdeu o nosso último. Em Slaver, o mestre está vindo. Eu tenho que ajudar eles. Você pensou que você poderia parar isso. Mas você perdeu sua marca. A lua o tirou. Deve ser alguma forma. Como suas espadas. Não precisa ouvir ele. Você sabe isso agora. Escure-nos. Você sabe melhor. Eu sou o survivor. Ele está tentando te deus. Você precisa ajudar os survivors. Corre, meu amor Tem um botão de correr aqui Nossa Que foca Foca Achou Nossa, sério mesmo que é esse botão? Puta que pariu Tem que segurar o L1 pra correr, mano Eles já estão mortos Os últimos Não, não, escute com ele, escute com nós, não com ele Você é um lixo Uma tocha ali em cima Bye Você tem que encontrar um caminho aqui. Você também está perdido. Ela tem que encontrar um caminho. Como o perdido pode encontrar ninguém? Escute, escute. Você não está morto. Não escute para ele. Eles estão mortos, como sua mãe. Eu não estou morto. Eu não estou morto. Stop! Labirinto, hein? Opa! Beleza. A gente tem que fazer os puzzles, né? Para estar liberando os caminhos. Eu acho interessante as puzzles desse jogo. É uma coisa. É uma coisa. Vamos encontrar uma coisa. Eu prometjo. O meu filho. Eu prometi. A minha filha. Os mortos estão aqui. Eu entendi. Eu prometi. Eu prometi. Eu prometi. Fala, 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 Fala. Não tem nada que fazer. Você vê o corpo, Senua? A lua eles levou para te mostrar como você perdeu. Olhe para eles, Senua. As faces do que você conhece. Opa! Nossa! Uma espada, hein? Aparentemente não dá para bater se não estiver em combate. Não dá para bater em combate. Não dá para bater em combate. Não dá para bater em combate. Por que você matou nos? Não dá para bater em combate. Opa! Beleza! Pra cá, né? A pênh da. A pênh da. A pênh da. Ai, tomei, vai tomei bem no popote Eu sou uma galinha? Vai? Ah, tá Mano, eles não colocam botão nenhum pra você apertar E adivinhar Tchau Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Opa, acertei primeiro, hein. E aí, mano, vou te matar, hein. Ai, tomei uma achadada na cara. Ai, minha filha, 10 anos pra... Us. Não, 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 não. Minha filha tá apanharam. Ok. O que é isso? 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 O que é isso?